Câmara Municipal de Porto Velho, Poder Legislativo, Comissão de Constituição e Justiça de Redação. Ordem do dia, assinatura do livro de presença. Então vou repetir aqui, o secretário não está no meu Comissão Permanente de Constituição e Justiça de Redação. Ordem do dia, assinatura do livro e a convocação do senhor Sábio Cormes de Brito. E é o responsável pela licitação do transporte coletivo. É o vereador Everaldo Fogaça, presidente da CCJ. Vereador Carlos Alberto Lucas e vereador Edilson Lemos, que não estão presentes. Aí nós tivemos a resposta da Secretaria Municipal de Administração. O ofício número 2668, gabinete SEMAD, a Câmara Municipal de Porto Velho, Comissão Permanente de Constituição e Justiça de Redação. Ao senhor Everaldo Fogaça. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 05 da Comissão de Constituição e Justiça de 8 de 6 de 2013, em qual solicita o comparecimento nessa comissão do servidor Sábio Gomes de Brito, presidente da Comissão Permanente de Licitação Geral, externamos nossa surpresa com tal solicitação direta ao servidor, caracterizando deselegancia e falta de respeito pela hierarquia administrativa, pois tal documento deveria ser endereçado ao titular da pasta, para conhecimento e deliberação. Comunicamos que, devido ao grande fluxo de serviço na Comissão Municipal de Licitação, ICML, com sessão de licitação já previamente agendada, o servidor não será autorizado a se ausentar, pois ele é de vital importância para o bom andamento dos procedimentos licitatórios. Atenciosamente, Mário Jorge de Medeiros, secretário municipal de administração. O servidor Sábio Gomes de Brito foi convidado a comparecer a essa comissão no horário de hoje, 10 de junho de 2015, às 11 horas do menino. Como ele não compareceu, a partir de agora ele será convocado, será convocado para essa comissão e essa comissão também tomará as medidas cabíveis por desobediência dessa convocação. A gente encaminhará uma cópia desse documento ao Ministério Público do Estado de Rondônia, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, à presidência da Casa, a todos os vereadores da Câmara Municipal de Porto Velho, informando sobre essa desobediência e sobre essa resposta mal criada do secretário Mário Medeiros. E a desobediência que acabou atrapalhando aqui o bom andamento dessa comissão, que é uma das atribuições apreciar atos de concessão da Câmara Municipal, apreciar atos de concessão ou permissão e os atos de renovação de concessão ou permissão de serviços de transportes coletivos do município de Porto Velho. Está no artigo 48, que é competência da Câmara Municipal. Privativo da Câmara Municipal. Mas, em relação ao servidor, ele é subordinado, certo? Ele é subordinado ao secretário. A partir do... Não estou defendendo o servidor, mas a gente tem que pensar legalmente nisso. A partir do momento que o meu chefe não me autoriza a vir, a sair do meu trabalho, eu não posso sair. Mas estão na lei orgânica também, que a Câmara tem autonomia. Tem, para convocar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário ou qualquer outro servidor. Não, eu entendo. Eu entendo que ele está escrito. E ele foi bem especificado. Eu entendo agora, talvez o servidor não tenha esse esclarecimento. E aí, como o meu chefe não me autorizou a vir, a gente tem que avaliar isso aí também. De repente, o secretário é exclusivamente responsável pela não liberação desse servidor que foi convocado pela casa. Solidariamente. Ou então, solidário. Porque, né? Ele está assumindo a responsabilidade. Só vou fazer uma pergunta. Ele foi convocado ou foi convidado? Foi convidado. Não foi convocado. Convocação... Agora, agora... E aí, nessa convocação, eu solicito a Vossa Excelência que coloque a citação do artigo da lei orgânica para ele ter ciência de que, independente do secretário, nós temos essa autonomia. Ele tem que vir. Será catáctilado? O artigo 169, parágrafo... Parágrafo... Não, o artigo 170. Regimento eterno. Regimento eterno. O artigo 170, parágrafo... Quarto, o discurso do outro. No presente capítulo, aplica-se a convocação do vice-prefeito, do vice-prefeito, de secretário municipal, do procurador-geral do município ou de qualquer outro integrante do poder executivo municipal, bem como o comparecimento de convidados policiais. do vice-prefeito. É, a lei orgânica está bem clara aqui. Regimento. Regimento interno. Regimento interno. Regimento interno. Regimento interno. Regimento interno, que é a resolução 2.2. Emoção de repúdio. Regimento interno. A gente informa também que todos aqui, os vereadores estão também com a palavra, o vereador Luís, o vereador Márcio, todos os vereadores que quiserem opinar sobre o assunto, estão com a palavra. Então, eu quero só, presidente, reforçar de que ontem, na sessão, nós estávamos discutindo junto com os trabalhadores, com o sindicato, de que forma que a gente poderia intervir, ter um posicionamento da Câmara nesse processo aí. E o entendimento continua de que não há necessidade de fazer uma licitação emergencial. Não se justifica uma licitação de emergencialidade. E que, para que se proceda, mesmo que seja uma licitação emergencial, a Câmara tem que apreciar. Pela lei orgânica, nós já observamos isso. Então, eu queria deixar isso para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, de que qualquer ato do Executivo Municipal, seja de renovação, seja de emergencialidade, em relação ao transporte coletivo, é dever da Câmara apreciar esse ato. Segundo o artigo 48, inciso 20, da lei orgânica do município de Porto Neco. Inclusive, as providências jurídicas cabíveis no que se refere ao respaldo jurídico que o prefeito tem em mãos, que é essa eliminada no Tribunal de Justiça. que pode ser tornado um ato nulo. Exatamente. E aí vai ter um prejuízo muito maior ainda. Em função disso, um juiz, não sei se foi induzido a erro, mas ele jamais poderia conceder uma eliminada. Pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que eu conversei, salvo melhor juízo, a lei orgânica está taxativa nesse ponto de qualquer licitação, renovação, ele tem que comunicar, no transporte coletivo, e é específico no transporte coletivo, tem que a Câmara apreciar o ato do Executivo Municipal. Artigo 48, inciso 20. apreciar apreciar os atos de concessão ou permissão e os atos de renovação de concessão ou permissão de serviço de transporte coletivo. Eu não sei, aqui tem uma instrução que foi de dia 30 de abril, ele alterou, você pode ver aqui. Alterou o quê? Ele alterou toda a questão do processo emergencial. Sim, mas aí mesmo que altere, tem que passar pela Câmara. não tem, você pode ver aqui. É competência da Câmara. o que está dito aí? Não, é um decreto municipal, justamente para essa instrução. Ah, ele sancionou um decreto. Ele sancionou um decreto. a ser utilizado a ser utilizado na exploração de linhas do sistema de transporte de ônibus coletivo urbano na cidade de Porto Verde em edital de chamamento público de caráter emergencial. ele fez um decreto específico para esse chamamento. Ele é mala, foi isso aí. Mas independente disso, tem que passar pela Câmara. É uma concessão. um decreto não é superior à lei... Não, pois é, mas o argumento que usou, eu acho que a decreta prefeita da justiça... Mas eu acho que a justiça nem sabe disso aqui, Eduardo. Eu não sei se observaram a lei orgânica, não. Não sei se a própria prefeitura observou a lei orgânica. É própria que a casa, para aquele momento que tem conhecimento do artigo, quando há uma demanda jurídica, a casa tem... É própria, e uma petição intermediária informando aquele juízo que fique atento ao artigo tal. É importante a casa sempre peticionar intermediariamente eles não estando nos autos. Se não o fez, que já tem a liminar, se ainda está em prazo de agravo regimental, a casa pode fazer um agravo regimental e levar para o pleno do tribunal. Se já vencemos esse prazo, nós estamos sucumbidos juridicamente, mas nada impede que seja aplicado o artigo 48 e que a casa pode deliberar pela maioria um decreto legislativo sustando esse decreto, um decreto legislativo sustando todos os atos porque não está cumprindo o artigo 48, que são atos de concessão. Ato não é a concessão, atos são atos administrativos. Desde o seu lado a sua origem, é um ato que vai originar lá no final o quê? Objetivo fim? Uma concessão. Esse ato, o artigo 48 diz, que compete privativamente a casa. Perante isso, a casa pode se manifestar em todos os atos. Inclusive nesse aí. Entendeu, senhor? Inclusive nesse decreto. Quando alguém perguntar, mas não é a concessão, a Câmara está fora do tom, fora do seu momento, não. Ato de concessão. os atos é desde o expediente do início. Isso aí, né? É isso, senhor vereador? É sim, entendo sim. É. Salvo o melhor juiz também entendo sim. que vai ser votado no pleno. Tem 13 procurador que vai votar nesse processo. A casa pode então ainda fazer petição intermediária e alertar aquela corte para ficar atento ao que estabelece a lei orgânica. Se ela entender que a lei orgânica é sujeita a conhecimento, a nave de liberação daquela corte, ela vai dizer. Se não, ela vai dizer que atende ou não atende. A casa pode até ir para o superior tribunal se a casa não atender aos interesses que a casa aqui possa entender que é dela privativamente aqueles atos. Seu artigo, recentemente, nós temos que ir para a procuradoria fazer o que é o que é o que é para o Ministério Público. Isso aí, o artigo de justiça. Alertando. Nós não estamos aqui defendendo e presenhando a soma a quinta querendo que se faça a licitação, explicando o que é a lei orgânica, explicando o que tem ali a questão dos atos. A questão da licitação e informar tudo que é bom o que vai ser que está te defendendo ou outra coisa que não tem nada que não tem nada para cá. Ele encaminha, eu tenho tempo de encaminhar a gente apreciar desolando, não, concordamos com a licitação temporária, sem definitivo. Aqui dá para apreciar. A competência da Câmara apreciar o... O que nós temos que ver é que se houver essa licitação, qualquer outra pessoa, ou a Câmara, ou qualquer outro cidadão que tenha conhecimento... Da lei orgânica do município, onde vai se tornar nulo o ato, porque não foi especial pela Câmara. E aí que vai dar um problema muito maior. É como o Eduardo falou, que a gente não está defendendo a permanência, porque até a população quer que seja retirada. Mas o que nós queremos é que o processo seja feito de uma forma legal e que não dê um problema posterior muito maior. Definitivo, né? Porque não se justifica a emergencialidade. Emergencial por emergencial fica o que está, como o lixo é. É hoje. A solicitação do Sinteto do Peron? A solicitação do Sinteto do Peron? O senhor foi o Mariano. O senhor Mariano já deu. Já. Já. Para conhecimento dos vereadores. Anexar esse pedido do sindicato no processo. Câmara Municipal de Porto Velho. Câmara Municipal de Porto Velho. Câmara Municipal do município de Porto Velho. O senhor é do Peron? Sindicato dos Trabalhadores da Impressão. Foi levado à Câmara Municipal. O artigo 48, inciso 20. Apreciar os atos de concessão ou permissão e os atos de renovação, de concessão ou permissão de serviços de transportes coletivos no município de Porto Velho. Exato, são todos os atos de concessão. Então, não foi respeitado a Câmara Municipal. Esse artigo, esse artigo, esse artigo 48 é bem claro, da inciso 20. Essa que é uma emenda do ano de 93, na lei orgânica municipal, e como a licitação é no dia 19 de novembro, e para que o município não tenha nenhum prejuízo para essa licitação, todo esse processo, a gente gostaria que o servidor sábio e a sua pessoa também... Eu só tenho um prazo de oito dias para comparecer na comissão. Isso aí será na quinta-feira. A licitação será na sexta, no feriado. Você teria como comparecer na comissão através do convite amanhã. Amanhã é quinta. Vezimento. 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 Como quer? Poder, pode. Poder, pode. Inclusive, eu notificaria agora, já mandaria lá para fazer o ofício aqui da comissão. Já faria a notificação. Já faria a notificação. E já mando também aqui a lei orgânica de tudo isso, que não foi respeitado nesse processo. O policial requerente aprovar. De todos os treinamentos do sindicato, treinamentos dos vereadores, nessa situação que poderia avançar hoje. Teria como que horas, sexta-feira, já mandou. O que é o ordenado do século? Pode vir. Discurso no presente capítulo. Mais nove horas da manhã, pode ser? É daqui. Sem certeza. Então já estou preparando o ofício aqui, já estou intervindo aí. E pode aprovar aqui na comissão, não tem que ser um requerimento para nada. Tem que caminhar para o sábado também? Aí tu vai vir. No meio a gente vai explicar para ele, agora é convocado, não é se quiser. A convocação foi aprovada aqui na comissão? Aprovada. Nós temos aqui dos 169 e 70. E 170. Convocação do servidor. Transforma o comitê em convocação. Convocação. Sávio, o homem do brilho. Agora, essa convocação aí, Fogaça, a gente vê que a comissão tem que ter pelo menos dois membros presentes. Então, venho com o vereador Edmilson, o vereador Edmilson, para que compareça, porque todos os atos da comissão também podem ser questionados. Eu sei porque na época convoquei o secretário Jair Ramírez e só ficou eu, a comissão. Nem, senhor Mariano? Nem. Nem fui para frente porque os atos seriam todos... Quem são os suplentes? Não tem. Não tem suplentes, não? Não, não. Mas pode ter, né? Não tem um. Pode não? Não, não está previsto isso, não, né? Porque cada um é membro efetivo da comissão. São muitas as comissões que... E só pode participar de duas comissões? De três comissões? Composição não prevê membros? Olha que eu sei. Ficou deliberada, então... Já tem que só convocar, então, os membros da convocação. Você quer dizer, não vai ser... Não, não vai ser... Ficou deliberada a convocação. Na ausência, o presidente da liberna. Na ausência, o presidente da liberna. Na praxe de prato, por Deus. Não, mas eles não foram convocados? Foram convocados. O presidente da liberna. Nós somos convidados, estamos aqui. Você perde interesse todo mundo. Agora convoca novamente. Agora convoca? Convoca? Convoca. Convoca os dois amanhã. O livro das assinaturas, por favor. Convocação dos... Membros da convocação dos... Pessoas presentes, por favor, abaixo das assinaturas, o seu nome e o que se você representar a alguma entidade. Seu nome, por favor, que seja legível. Edmilson. 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 Não, Edmilson e Chico Lato. Ah, é Chico Lato, né? Edmilson. 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 Um vereador que tiver presente pode ser. Pode ser designado a DOC, né? Designado a DOC pelo presidente, né? Tem que ser, porque não pode. A comissão vai ser importante ficar sem competência. Ficar a mecer, mecer da vontade. Sem trabalhar em função da falta do... Servidor... Sábio... Sábio... É, que se não prevê, elas podem usar sub-geradeamento, o que estabelece a hierarquia subindo cada legislativo. Que é... Sembréia. Sembréia não prevê, eu sei que prevê, mas se não prevê, você faz por analogia da Câmara dos Deputados. Você pega a hierarquia do seu órgão, da sua casa. Porque você está com vacância no seu regimento. Tem uma vacância. E o procurador-geral do município, né? Também foi recebido também na comissão... Numa folha a parte... Amiga, né? Numa folha a parte, basta a gente pegar o telefone desse pessoal, porque depois a gente vai telefonar pra eles vêm assim na ata, entendeu? É... Passou do castelo. Ok? Numa folha.